Por que será que as mulheres não acham a camisa polo um modelo, uma peça atraente, hein? Será que é pela peça em si ou pela maneira como o homem veste? Vamos descobrir agora com essa pílula de conteúdo. Se liga aí. Eu até me surpreendi na pesquisa, viu, Timê? Não imaginava que as mulheres achassem tudo isso aí da camisa polo. Concordo, concordo que tem alguns modelos, ó, que já deu, né? Que a usabilidade ali de algumas peças, enfim, o visual, a estética de algumas peças, de algumas camisas polo, já deu, já passou. Na mesma vibe do sapatênis, tá ligado? Algumas referências de camisa polo já saturaram, já realmente esgotaram em questão de usabilidade. Eu já vi de tudo, já vi gente usando camisa polo de tudo que é jeito. Colarinho levantado, um monte de corrente à mostra junto do colarinho por aqui. Camisa polo super larga em tecidos super quentes, que não entregam conforto. Mangas super largas, super amplas da camisa polo. Polo com bermuda de surf, eita! Mas vamos lá, nem tudo está perdido, como eu já comentei por aqui em todas as peças. Se você gosta de usar camisa polo no seu visual, se você acha que é uma boa opção pro seu dia a dia, se você acha que conversa com a sua rotina, a minha dica é usar um modelo, uma camisa polo um pouco mais neutra, que entrega um visual um pouco mais atual, com um caimento certinho no seu corpo. Eu estou passando algumas fotos de alguns modelos que são animais, que eu acho com uma estética muito bonita, e que dá sim pra gente usar esse tipo de camisa polo no nosso dia a dia, pra trabalhar, pra sair, pra estudar, etc, etc, etc. Presta atenção então se a manga não está muito larga, se as laterais não estão sobrando muito tecido nessas regiões, Se o comprimento da camisa está bacana, se não está muito curto, se não está muito longo, uma boa questão, uma boa referência de comprimento de peça aí, quando você está utilizando uma camisa polo, por exemplo, com uma calça, uma calça jeans, uma calça de sarge, etc, 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 é você não cobrir toda a região da braguilha da calça, que é essa região ali frontal, que tem o zíper, Então você não cobre toda a região da braguilha da calça com a sua camisa, com o comprimento da camisa. Essa é uma dica bacana aí de referência, de equilíbrio de peças. Mas enfim, dá sim pra gente utilizar camisa polo numa boa no nosso dia a dia, em um visual mais atual, de uma forma um pouco mais moderna. Com calça jeans, com calça de sarge, com calça de alfaiataria, com bota, com sapato casual, com tênis, até com blazer, fica bacana a camisa polo em determinadas ocasiões. Então realmente busca esse equilíbrio de visual que essa peça pode entregar para o nosso dia a dia. Afinal, a camisa polo é uma peça que entrega uma parada um pouco mais despojada, um pouco mais casual, para um visual um pouco mais formal, com um toque um pouco mais formal, né? Fechado! E aí, depois de assistir esse vídeo, depois de algumas inspirações com polos, com camisa polo, mais minimal, mais simples, mais sóbria, você acha ainda que a camisa polo não pode ser usada no dia a dia? Você acha que não é uma peça para o seu dia a dia? Você acha que não dá para usar isso na sua rotina? Comenta por aqui, os comentários estão sempre abertos para vocês, Timê. Dê sua letra. Queria fazer um convite também para vocês participarem do canal do Telegram do Machamola, que é o Timê do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Participa por lá, que eu sempre mando conteúdos exclusivos. Um abraço do coral, valeu, até a próxima, fui!